A chamada agora do planeta em discussão é para, o filme O Caçador e a Rainha do Gelo, se você já gosta de vídeos assim já deixe seu comentário para que possamos trazer mais vídeos, e se inscreva no canal, a temperatura máxima deste domingo, 18 de setembro, traz uma aventura para agitar sua tarde, desta vez, iremos assistir o longa, O Caçador e a Rainha do Gelo. Freya é a irmã boa da toda poderosa Rainha Ravena. Depois de passar por um trauma, no entanto, ela desperta para os poderes mágicos e se isola. Longe da irmã, ela constrói seu próprio reinado, se torna a Rainha do Gelo, onde recruta crianças para compor seu exército, sob duas ordens, jurar obediência a ela e que os jovens abdiquem de qualquer forma de amor. Dois dos pequenos mais talentosos para o combate, Eric e Sarah, crescem e se apaixonam. Quando Freya percebe que foi, traída, no entanto, separa os dois. Paralelamente, o poderoso espelho mágico é dado como desaparecido, e será preciso impedir que o objeto caia nas mãos da nova Rainha. Então não esqueça, a temperatura máxima começa logo após mais uma edição do Esporte Espetacular, vamos deixar o link, se você perdeu para que possa assistir, na descrição do vídeo, não perca, já curta e compartilha o vídeo, e ative o sininho de notificações para não perder nada do canal.